E aí, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é Arrume-se Comigo, um Arrume-se Comigo assim, diferente, porque é um Arrume-se Comigo pra ir viajar. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco arrumando a minha mala, escolhendo o meu look, me maquiando, porque eu vou me maquiar no carro, gente. Já tomei banho, ó, deixei meu cabelo secando. Agora eu vou finalizar ele e depois a gente já vai sair de casa. Mas até agora eu não contei pra vocês pra onde eu vou, né? Eu vou passar uns dias numa casa, assim, maravilhosa, com piscina. Vou passar com muitas pessoas que eu gosto muito e vocês vão ver. Tô bem ansiosa porque já faz muito tempo que eu não viajo. A última viagem que eu fiz foi ano passado. Foi ano passado, amor? Foi ano passado. Mas esse ano eu fiz alguma outra viagem, não fiz? Não fui pra Foz? Ou Foz foi ano passado? É, eu fui pra Foz esse ano, né? Eu só nem me lembrava. Mas... Desde então não viajei mais pra lugar nenhum. Então eu vou mostrar pra vocês, arrumando tudo. Então bora lá. Gente, uma coisa muito importante de falar é que mesmo tendo todo mundo já vacinado, a gente se testou, fizemos teste de Covid, porque vai ter bastante gente. Vamos fazer uma compraternização da assessoria, da Jacobs Comunicação. Então vai ter bastante gente. Então tá todo mundo testado. Vou mostrar pra vocês o meu não reagente. Aqui, ó, Marina Thiago Amaral dos Santos. Não reagente. Ih, vacinadíssima. Essa daqui é a mala. Eu vou começar a organizar as coisas aqui dentro. Ela é grande. E eu vou tentar fazer tudo caber só aqui nessa mala. Porque eu não quero levar tanta coisa. Eu quero tentar ser o mais minimalista possível. E eu sempre falho assim, miseravelmente. Mas eu vou tentar. Eu vou começar a colocar aqui as coisas. Como vocês podem ver, a vaidosa claramente quer ir junto. Tudo isso daqui é roupa para levar. Então eu vou tentar fazer tudo. Eu vou tentar ter um pera. E aí E aí E aí Gente, já tinha passado com protetor térmico no cabelo antes e agora eu vou começar a dar uma escovada nele. Bolsinha preta, com cabo, com tudo que a gente tem direito. Olha as bagunças do banheiro, como que eu não abri latinha lá? Olha o tamanho dessas olhas. Ah, tu tava gravando e cantando? Eu tava me gravando, tu tava cantando na minha cama. Ai, saiu pensando, vou lá nisso. Ainda falta maquiagem, acessório. Você viu que eu levei pouquíssima coisa? É, mais ou menos, né? O tamanho da mala. Tá, mas assim, melhor do que a do ano passado. Ano passado foi com duas. Gente, eu tenho que tentar me maquiar aqui no carro. E o que aconteceu? Hoje é segunda-feira, tem um rodízio da placa do carro do Lu, que é o Fox. E aí a gente pegou o carro do pai dele emprestado, que é o assaveiro. Ou seja, a mala tá aqui atrás. Ai, gente. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou maquiagem? Só Deus sabe. Pra quem não tá entendendo, eu tô aqui, ó, no espelho do carro mesmo. Tenho experiência em me arrumar no carro, gente. Já me arrumei muitas vezes no Uber, no carro com o Lu, indo pra São Paulo pros eventos. Tchau. Tchau. Música Ih, ficou estranha. Máscara de cílios Boa pra dar efeito E resistente Essa daqui que é a Turbo Deodora É a ultra resistente E a minha outra favorita Da vida pra tudo Assim, melhor Do que Maybelline Melhor do que Benefit Essa daqui também A Bye Bye Panda Eu adoro Melhor, digo assim Em questão de custo-benefício As outras máscaras Elas são muito boas também Só que essa é barata É resistente É boa Então em questão de custo-benefício Essa daqui É muito boa Não acredito O que eu posso fazer Eu não Logo agora Aplicando a máscara aqui agora Que ela tem que pôr Pra dar uma preenchida Gente, foi só um Flow up assim De leve, né Depois quando chegar lá na casa Eu coloco sem desfixiço Do aquele up também na pele Mas olha, super só Com o mesmo E agora sim Prontíssima Já cheguei aqui na Jacobs Olha, que saudade Gente, eu amo esse lugar Uma coisa que eu tenho que mostrar pra vocês Antes de ir É isso daqui Que tá aqui na frente Sim Eu que fiz Tava apontando aqui Vai maquiar no meu casamento Olha quem Olha quem vai ser maquiada por mim No casamento De barriguinha A gente veio almoçar aqui No burger Porém tem que ser bem rápido Pra gente poder pegar o ônibus E ir lá pra casa Já estamos aqui aguardando As meninas estão ali escolhendo Pedindo Tô no burger Mas eu peguei um fisherman Porque eu não como carne vermelha, né Mas eu tô aguardando Olha o Dani ali Já olhando todos os drinks Gente Draft Vocês representam assim Demais Mais um ano Eu e a Isa Então a última vez A gente também já foi aqui juntas Só as pagodeiras Só as pagodeiras Sem pagode, claro Que ninguém te ouve Gente A gente já chegou aqui Sério É a segunda vez Que a gente vai ficar nessa casa E a casa É assim, ó Maravilhosa Graças a Deus não tá chovendo Não tá E vou mostrar pra vocês Que delícia Olha Olha Este lugar Aqui só uma parte A vista do quarto aqui De frente pra piscina Tô aqui com a Tami Mais um ano Mais um ano Com a Nicole E Conheci Essa maravilhosa Gente Tem mimos aqui Olha Skincare Eu amo Biquines Ai que tudo E Drink Olha essa piscina Iluminada Isa já tá lá dentro Tamiris tá ali também Todo mundo pronto Pra entrar Eu com a minha companheiríssima aqui Já vou começar Vou preparar meu drink E me jogar na piscina Gente A gente tá no segundo dia De viagem A Tamiris aqui Já cacheadíssima De mega Ainda não soltou E a gente vai tirar foto Todo mundo de vermelho Pra fazer como se fosse assim Uma foto Cardassian Uma foto Da revista Caras Da Vogue Todas maravilhosas Maria tá aqui Seca no cabelo E aí Bora Dia de fotos É isso Gente Piscamos E já estamos aqui Com o look de Piscina E aqui Na casa que a gente tá Vai ter tipo uma Vila flutuante E a gente tá aqui Conhecendo os chalés É como se fosse Uma Mini casinha É tiny house Que fala Aqui ó Por enquanto Tá só Estão construindo Ainda Tá só as cadeiras Mas aqui vai ter uma cama Na outra que a gente foi Eu vou deixar aqui Que eu fiz o stories Tem uma cama Pra você acordar assim Só com essa vista aqui Maravilhosa Tem mar aqui Até perder de vista Tem que ficar segurando a Marina Senão ela entra O tempo deu uma fechada A gente sai todo mundo Da piscina Aí aqui na casa Eu tenho um bar Tá vendo A gente descobriu Que tem essa cachaça Porque no passado A gente vê também Que ainda tem essa cachaça Começou todo mundo A virar uns shots Só alguns shots Tá todo mundo muito doido aqui Era pra ser só um arrume-se comigo Não, olha só Ela me fez beber Eu vou te insistir também Nossa Você vai ter que beber Eu bebo minha tia Mais um dia aqui De viagem De Jacob's House Olha como eu tô Hoje Parecendo Qual é o nome daquela princesa Que eu sou azul? Já de Cinderela Também É, as duas Tô parecendo a Cinderela A gente tá aqui com o meu lookinho Bem Cinderela Só que hoje Tem festa Anos 2000 Gente Eu sou muito anos 2000 E eu tô tipo Muito ansiosa Vou gravar Arrume-se comigo Vou mostrar o look pra vocês Eu e a Tamise Vamos gravar É... Videos Videos Gente Olha aqui Qual vai ser a minha roupa Da festa Dos anos 2000 Essas mangas aqui Mais ou menos Até o cotovelo Aqui tem um capuz Tá vendo? O meu V3 Aqui tem um óculos Bem vibes Anos 2000 E uma calça jeans De cintura baixa Junto com o meu Alsta vermelho Tô até o meio Gente, a acabada da nossa festa, anos 2000, ontem. Eu aproveitei tanto, mas tanto, que eu tô até rouca. Já coloquei minha make basiquinha glow do último dia. Já coloquei meu maior, já pulei na piscina. Olha o cabelo como tá. Agora vou almoçar pra ir embora. Foi tão bom, foi tão bom. Vou sentir saudade dessa vista. Só no que vem agora. Gente, já tô aqui em São Paulo e hoje tem festa. Por isso que eu vou finalizar esse vídeo aqui já. Obrigado por terem assistido até aqui. E eu vou hoje pra uma festa. Vou gravar tudo pra vocês, vou gravar a Rússia comigo. Então, um beijo. Muito, muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo, deixar o joinha, compartilhar. E até o próximo vídeo. Amaria muito com vocês.